De longe, ela já chama a atenção. Tem ar-condicionado acoplado, placas de energia solar, teto. É um veículo nada convencional, que virou casa temporária. É isso mesmo. Cheguei num rendimento, num investimento na bolsa, e deu certo. Eu vi isso como uma oportunidade, como se fosse um sinal de realmente poder ir para a estrada. E eu aproveitei a quarentena, e vi que não tinha nada para fazer. Aproveitei, não, vou construir minha casa durante a quarentena. Além de moradia, será o meio de transporte para a realização do sonho do Tacano, que tem 28 anos de idade. Ele quer rodar vários países dentro da Kombi, batizada como Imperatriz Furiosa. A ideia é viajar o continente americano inteirinho com a Kombi. Começando aqui pelo Brasil, nas melhores trilhas, é claro. Descendo para o sul, e depois subindo por países como Chile, Colômbia e Argentina, até chegar ao destino final. O Alasca. O Tacano conta que começou a se aventurar em 2015, primeiro pela Chapada Diamantina, na Bahia. Em seguida, no mesmo ano, no Monte Roraima, que o inspirou a continuar explorando vários lugares. Fez curso de sobrevivência na selva e de tudo que envolve o universo das trilhas. Na Kombi, ele tem tudo que é necessário em uma casa, até banheiro e lavanderia. Aí pronto. Com isso, é só carimbar o passaporte e começar a aventura na Imperatriz Furiosa. Essa viagem deve durar três anos e custar mais de 100 mil reais. 2021 partiu a América? Sim, partiu a América. 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 Obrigado.